Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema bastante conhecido na física, na ciência como um todo, a lei da gravidade e o formato da Terra. A gente sabe que quando Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, o mundo começou vagalosamente a aceitar que a Terra seria redonda, oval. Mas a gente sabe que desde a antiguidade existem teorias assustadoras e que hoje a gente na verdade só apresenta um grande sorriso, uma risada frente a elas. Uma delas, bastante conhecida, é uma teoria da antiguidade, milhares de anos atrás, que se dizia que o mundo era plano, como se fosse um estádio plano, e que ele era sustentado por quatro elefantes gigantes, e que esses quatro elefantes gigantes ficavam em cima de uma tartaruga maior ainda, que ficava nadando por um oceano infinito. Famosa essa teoria. E o que eram os terremotos? É que quando esses quatro elefantes faziam qualquer movimento que seria desengonçado, causaria então um terremoto no mundo. Essa teoria, digamos que hoje em dia, ela é totalmente inaceitável e a gente ri dela por completo. Depois chegaram os gregos e começaram a pensar, talvez não. As pessoas começaram a viajar, navios, a gente está vendo que não é assim. Não é que o mar, quem chegar no final do mar vai cair, que também é muito falado nos colégios, as pessoas achavam que era tudo plano. Depois que o Cristóvão colocou, encontrou a América, e as pessoas começaram a pensar, peraí, mais continentes, mais continentes. E a gente está encontrando que não. Não é que tem mais coisa que vai tendo depois desse mundo plano. Talvez ele seja oval. Até que então se descobriu, naquela época, um pouco depois, que o mundo era redondo. Ok. Mais alguns anos depois, entre 1650 até 1700 e pouco, veio Isaac Newton e trouxe ao mundo a ciência da lei da gravidade. E a gente começou a entender que sim, poderiam ter pessoas de um lado do mundo, do outro. E as pessoas serem sustentadas por essa força, sem cair. O mais interessante é que o mundo precisou passar por suposições, por lógicas, por tentativa e erro, inclusive pela teoria que a gente trouxe no começo, bastante desengonçada e bastante estranha. A Torá, um dos livros, de novo profundos, a Kabbalah, o Rabi Shimon Baru Hay, ele traz, não no livro dele, ele traz o chamado Rava Nuna Saba, que é um rabino que veio antes do Rabi Shimon Baru Hay. O Rabi Shimon Baru Hay aprendeu dele, também por o Hakodes, por a mensagem divina, e colocou nos oracadores na Kabbalah, a seguinte coisa, dois mil anos atrás, que a terra é como uma bola, que ela é redonda. E ela envolve em volta dela mesma, em volta do seu próprio eixo. Não só isso, como em parte dessa bola existe luz do dia, e em outra parte dessa bola existe escuridão, ou seja, não é plano, a terra novamente é redonda. Não só isso, como diz que existem humanos em todas as partes da terra, e a pessoa fica em pé em cima dessa bola, presa, e a pessoa que fica no lado contrário também fica presa, por uma força que a Shebe criou. Assim a Kabbalah diz, e ela termina dizendo, que esse é um segredo, que é passado de geração em geração para os homens da sabedoria, vírgula, a sabedoria da Torá. Daqui a gente faz várias conclusões, a terra é redonda. O sol não está no mesmo lugar, emitindo luz para o mundo inteiro da mesma forma. E um lugar tem luz, um lugar tem escuridão. Não só isso, como a Kabbalah diz, uma coisa que eu também esqueci de falar, é que tem lugares que o dia é muito longo e a noite é muito curta. E ao contrário, como por exemplo, em relação ao ângulo frente à terra, como por exemplo a Antártica. Então, a Kabbalah está falando de várias e várias questões e detalhes de que hoje em dia a ciência sabe, e há dois mil anos atrás, as pessoas, ironicamente falando, andando praticamente de cipó, não conseguiram nem imaginar, estavam pensando em como acender um fogo, e a Kabbalah já estava trazendo isso, a sabedoria da Torá, para todo o universo. A gente aprende daqui uma coisa muito interessante, que no final do Kabbalah, descrito nessa parte, foi passado para os grandes homens de sabedoria e direção em geração. Por quê? Porque se isso fosse falado milhares de anos atrás, por um judeu, falando, você está louco? As pessoas mataram, então, talvez. Como na Inquisição, qualquer coisa que era falado diferente do que pensavam, são luz, matavam. E assim, na Grécia, pensavam diferente da cultura, matavam. Os judeus ficavam calados, porque eles entenderam, do livro da Kabbalah, que esse segredo deveria ser passado somente para homens de sabedoria, vírgula, a sabedoria da Torá, para dizer que não é somente a natureza, porque a própria natureza é a Torá e é a Shem. E assim a gente sabe, para terminar, que o nome Eloquim, que é Deus, a guemátria dele, a numerologia judaica, corresponde a 86. E a palavra natureza em branco, que é Teva, também corresponde ao número 86, o mesmo número, para dizer o quê? Que a natureza, quando ela está agindo no mundo, não está agindo sozinha. Ela é somente uma revelação de um atributo divino, que se chama Eloquim, Deus. E assim a gente vê, que a gente, às vezes, não precisa somente da ciência, e sim, junto, conjunto com a Torá. Ou melhor, através das gerações, a gente vê quanto mais a ciência vem explicar e enaltecer e elogiar a nossa querida Torá. Não é à toa que todo judeu tem orgulho de dizer, eu sou judeu. Quando alguém mexe com um judeu, a gente fala, por mais que eu não cumpra nada, eu sou judeu. Mas talvez a gente possa agora e sempre ser orgulhoso, não só pelo fato de ser judeu, mas sermos judeus e aproveitarmos desse tesouro tão maravilhoso que é a nossa Torá sagrada, a Torá que é Teuxá. Shabbat shalom e até a próxima. Shabbat shalom e até a próxima.